Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br. Ok, combinado? E não se esqueça que na loja ainda tem disponível caixa assombrada do mês de outubro com o tema Saci. Mas corre, porque daqui a pouco acaba e você pode ficar sem. Não perca, essa caixa está muito legal. Você vai levar um gorrinho vermelho, estilo lenhador, mas em alusão ao gorrinho do Saci, mas é um gorrinho do assombrado. Tá bom? De lã, de linha, não sei, bem legal o gorrinho. Você vai levar um incensário do Saci exclusivo, feito, desenhado exclusivamente para a caixa assombrada do mês de outubro. Onde a fumaça do incenso cascata que vai junto na caixa sai pela boca do Saci. E parece que ele está soltando a fumaça do cachimbo dele mesmo. Você vai receber o sino dos ventos de bambu, porque o Saci vive ou nasce no bambuzá, não é? Enfim, não perca a caixa que está muito legal. Belezinha? Vamos para o relato de hoje então, que é este daqui. Lembranças de vidas passadas. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Acompanho o seu canal já faz um bom tempo. Amo os relatos e tenho muitas experiências com o sobrenatural. Bom, Ana, eu era espírita. Eu digo eu era, porque faz dois anos que estou morando nos Emirados Árabes Unidos. E por conta disso, não frequento mais. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. E então, Aninha, o que eu vou contar aqui para você é a mais profunda verdade da minha vida. Eu nunca brincaria com uma coisa dessas, ainda mais envolvendo meu filho. Minha vida com tantos detalhes assim. Eu tenho 20 anos e tenho um bebê de 8 meses. Ele é minha promessa. É o meu sonho mais real. Eu digo isso porque quando eu fiz 13 anos, eu sonhava a minha adolescência toda com o meu filho. Era bem estranho, sabe? Eu tinha sonhos repentinos com um bebê do sexo masculino. Sempre sonhava com ele no sofá da minha casa ou no colo dos meus familiares. Eu sempre soube, dentro de mim, que o meu primeiro filho seria um menino. Estranho, né? Então, Ana, fica pior agora. Eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ter febre. Um choro que eu não conseguia cessar. Ana, eu chorava. Chorava, chorava, chorava. Chorava ao acordar, chorava ao dormir. E o porquê? Porque eu comecei a sentir falta do meu filho. Sim, Ana, eu comecei a sentir falta de um filho que eu nem tinha tido ainda. Era bem estranho por estar sentindo falta, né? De uma pessoa que eu nunca tinha visto ou conhecido na minha vida. Foi aí que uma tia me levou no centro espírita pra poder desenvolver minha mediunidade. Eu sempre tive um pezinho nela, Aninha. Eu vejo coisas, eu escuto, eu sinto quando... Eu sinto quando alguém chega, alguma visita inesperada, sabe? Eu sonho, já me aconteceram muitas coisas boas e ruins também. Mas enfim, foi mais pra eu poder conseguir caminhar, sabe? Tirar essa agonia que eu sentia no meu peito. Essa saudade dolorosa. Era uma dor de como se eu tivesse perdido algum familiar bem próximo a mim, Ana. Doía demais, eu não sei explicar. Meu coração sentia agonia, sentia saudade, sentia dor, sentia tristeza. Foi difícil, porque ninguém à minha volta conseguia entender o que estava acontecendo. Tinha pessoas que achavam que eu estava ficando louca. Então, resolvi não contar mais nada pra ninguém. Segui minha vida. Fiz meus 14 anos e conheci um garoto da minha idade. Era bom, Ana. Eu nunca tinha amado na minha vida. Gostei muito, mas graças a Deus não deu certo. No momento, eu não entendia o porquê de não ter dado certo. Eu achava que ele era a minha alma gêmea. Até eu me relacionar novamente com o meu amor de infância. Sim, Ana. Amor de infância. O meu primeiro beijo. Hoje, eu sou casada com o amor da minha vida. Meu primeiro amor sincero e pai do meu filho. Bom, Ana, agora acho que começa o relato de lembranças de vidas passadas. Já com 17 anos, aquele sentimento de saudades começou a aparecer de novo e de novo. E de novo e de novo. E eu sonhando com meu filho. Sonhava comigo grávida. Sonhava com as roupinhas do meu filho. E do nada começou aquela vontade louca e completamente absurda de ter um filho com 17 anos, Aninha. Eu estudava, eu já trabalhava. Trabalhava em uma faculdade muito famosa no Brasil. Em um setor de área jurídica dentro dessa faculdade. Meu marido estava estreando em um time profissional bem famoso. Ah, olha que legal. Que legal. É que é só pra mim essa informação. Bom, estávamos bem, Ana. Cada um fazendo o que mais amava na vida. E foi aí que uma amiga minha, já sabendo das coisas que já aconteciam em minha vida, me chamou pra irmos até uma psicóloga. Pra ver se ela conseguia me ajudar. Ou me ajudar a entender, pelo menos, né? Sim, Ana. Ela achou que eu estava com problemas. Ela veio me dizer isso depois, né? Ana, a psicóloga logo me encaminhou pra um conhecido dela que fazia regressão de vidas passadas. Eu vou começar a encurtar a história, senão vai ficar um livro. Eu marquei e fui. Cheguei lá, ele pediu pra eu contar tudo o que estava acontecendo. Eu contei. E ele já veio falando que só poderíamos entender, ver o que seria, só poderíamos entender ou ver o que fosse permitido pela espiritualidade. Ele, ainda por cima, era espírita também. E eu me senti super bem. E começamos com ele dizendo, você está em um local lindo. Imagine uma praia. Agora imagine uma caverna. Você entra nesse buraco da caverna. E aí ele foi dizendo mais coisas, Ana, que agora eu não lembro muito bem, pois já faz três anos. Ana, a voz dele foi ficando cada vez mais longe. E depois só consegui ouvir ele dizendo, agora você vai se olhar no primeiro espelho que você vê. Ana do céu, eu estava em um campo lindo, completamente... É, peraí. Eu estava em um campo lindo, completamente vivo. Eu estou aqui escrevendo e me caem lágrimas, porque eu sinto saudades. Ana, eu avistei uma casa e uma criança correndo. Um menino, loirinho, de uns cinco anos mais ou menos. Ele me viu e veio correndo, gritando, mamãe. Mas era em outra língua, muito carregada. E não era inglês. Era algo diferente e mais forte que até hoje eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Eu entendi o que ele dizia muito bem. Até que eu entrei na casa e vi o espelho. Ana, não era o eu de agora. Era uma camponesa loira com olhos cor de mel. Minha casinha era simples e eu achava que era feliz. Até ouvir um homem me chamando de Anastácia. Ele berrava do lado de fora, me gritando, me xingando de vários nomes bem pesados. Ana, o meu filho entrou correndo e chorando. E minha única reação foi esconder um potinho cheio de dinheiro desse homem, que estava quase entrando dentro da minha casa. Meu filho abraçou a minha perna, Ana, e eu senti um sentimento de impotência, sabe? De fraqueza, de não ter forças para proteger o meu filho. Esse homem era bem alto, bem parrudo. E ele era o meu marido. Ana, ele era o meu marido dessa vida. Por mais que não fosse o mesmo rosto, eu sabia, eu sentia que ele era o pai do meu filho. E meu marido, nessa vida aqui, ele estava completamente bêbado. Ele cheirava álcool puro e eu sentia medo dele. Eu sentia pavor, Ana. Ele era agressivo e, pelas minhas lembranças, eu juntava esse dinheiro para fugir dele com o meu filho. Até que ele entrou em casa e começou a me agredir, dizendo que queria dinheiro para beber mais. E o meu filho chorava, gritava, me chamando e implorando para ele parar. Até que ele pegou alguma coisa em um pote, Ana, que o cheiro era forte demais. E ele jogou aquilo em mim e no meu filho. E incendiou a minha casa, comigo e com o meu filho dentro. E depois ele enfiou alguma coisa no meio da garganta. Era como se fosse um pedaço de vergalhão. E depois ele enfiou alguma coisa no meio da garganta dele? Era tipo um vergalhão. Ana, eu e meu filho morremos queimados. Eu abraçando meu filho e dizendo para ele que eu seria a mãe dele para sempre. Não importava se fosse demorar. Eu seria a mãe dele de novo. E que eu o amava mais do que tudo nessa vida. Ana, hoje o meu marido bebe um pouco. Tem um furo no meio da garganta que os pais dele dizem que ele já nasceu assim. E eu tenho pavor de bebida. Só de sentir o cheiro já me dá enjoo. Eu não bebo. E por mais que eu quisesse, eu não conseguiria. Porque só de colocar um gole na boca, eu vomito tudo. Meu filho tem um medo surreal de grito. Se tiver alguém falando alto ou gritando, meu filho já começa a chorar de desespero. Eu não sei se isso tem muito a ver. Mas acho que o meu filho também se lembra de alguma coisa. Agora, lembranças de outra vida, parte 2. Vamos para a parte 2 dessa história. Bom, Ana, agora vem a parte 2. E desculpe pelo relato enorme. Dez meses depois, desde a primeira sessão, eu senti a vontade de voltar lá. Mas alguma coisa dentro de mim... Voltar para o consultório desse rapaz, é isso? Mas alguma coisa dentro de mim dizia para eu ter calma. Que de repente eu viria alguma coisa pesada de novo. Até que a curiosidade bateu muito mais alto e eu acabei voltando lá. Ele começou dizendo aquelas mesmas coisas. Para entrar, me olhar no espelho, etc. Nessa, eu não vi espelho, Ana. Eu não consegui ver o meu rosto. Mas sei que a minha cor aparentava ser da mesma que eu sou hoje. Hoje eu sou morena. E nessa, eu era esposa de um cara que tinha muito dinheiro. Era como se fosse alguém muito importante. Eu não sei o que ele era. Mas ele tinha soldados trabalhando para a segurança dele. E a casa que a gente morava era enorme. Como se fosse uma mansão. A gente estava brigando, Ana. Esse homem estava bêbado também. E eu corri dele tentando fugir. E me lembrava que eu tinha que pegar os meus filhos. Eu tinha um menino de uns 3 anos e uma neném linda de uns 9 meses, por aí. E eu senti alguma voz falando para mim. Foge, senão ele vai matar vocês de novo. Quando ele te matou pela quinta vez, você estava grávida da sua filha. E ele tirou a sua vida e dos seus filhos. Foge desse homem. Ana, eu corria por labirintos. Eu estava nos esgotos com os meus filhos para fugir do meu marido. A casa era tão grande, Ana, que eu fiquei um bom tempo fugindo dele. Acredito eu que uns 40 minutos ou mais. Ana, quando eu estava saindo por uma vala que dava em um matagal todo verde. Quando eu consegui sair daquele buraco imundo. Um soldado dele deu um soco no meu rosto. E eu caí com os meus filhos nos braços. E meu marido vinha até mim e falava. Uma vez vagabunda, sempre vagabunda. Ele falava com sotaque português. E pegava a arma e me matava. E eu fiz de tudo para acordar e conseguir. Eu fiz de tudo para acordar e conseguir. Não sei. Eu saí de lado chorando com dor no peito de tristeza. Eu fiquei triste o dia... Acordar daquela... E conseguir sair daquela... Dessa regressão, é isso? E aí, a hora que acordou, eu saí de lado chorando com dor no peito e com muita tristeza. Fiquei triste o dia todo por isso, Ana. Então, eu sempre tive dois filhos. E ele sempre arruinou a minha vida? Nossa, Ana, eu prometi a mim mesma que eu nunca mais voltaria para fazer regressão. Que tivesse... Que o que tivesse acontecido... O que quer que tivesse acontecido, passou. E eu tinha que viver e sentir a essência desta vida. Até que chegou a noite e eu dormi, Ana. E tive um sonho com o meu filho. E mais duas crianças e um homem. Esse homem vinha e falava para mim. Oi, tudo bem? Você, nessa vida, vai ser muito feliz. E vai ser tudo diferente. Você vai ter três filhos. Olha eles! E as crianças riam para mim, Ana. E eu comecei a chorar no sonho. E o homem disse... Dessa vez, ninguém vai tirar a sua vida nem a dos seus filhos. Você vai ser feliz. Me desculpa por toda a dor que foi causada. Foram muitas vidas, além dessas... Você... Com você e seus filhos morrendo. E mesmo assim, você nunca esqueceu dos seus filhos. Gente, eu guardei esse sonho para mim. Nunca contei para ninguém. Até hoje. Com 19 anos, eu engravidei, Ana. E veio o quê? Meu esperado meninão. Minha vida. Meu grude que não me abandona por nada. E hoje, eu, com 20 anos, Ana... Faz dois meses que tenho sonhado muito com uma menina. Do mesmo jeito que eu sonhei com o meu filho. Só que, dessa vez, não está me batendo aquele sentimento de saudades. Acredito que vai ser no tempo de Deus. Ana, esse foi o meu relato. Espero que você tenha gostado. Aninha, já ia me esquecendo. Depois que eu descobri a minha gravidez, eu fui até um centro espírita. E a entidade me disse que os meus filhos sempre estiveram comigo em todas as minhas vidas passadas. Olha uma confirmação, né? Que coisa linda, né, Ana? Acho que estou cumprindo a promessa que fiz de que eu sempre seria a mãe dele ou deles. Um beijo, Ana, e fica com Deus. Um beijo pra você. Muito obrigada. Eu acho essas histórias de vidas passadas muito interessantes. Que nem no caso dela. Ela tem essa história dessas lembranças. Ela teve confirmação numa regressão. E depois, na vida aqui, depois com a entidade lá no centro. Tudo foi batendo. E foi sendo coerente aquilo que ela sentia, que ela via e sonhava. E aí, isso faz a gente pensar. Será que algum sentimento, às vezes, que a gente tem e não sabe explicar, uma saudade de algo que você não entende. Ou, sei lá, esses sentimentos se transformam. Um medo muito, assim, de algo meio irracional. Será que a gente traz tudo isso de outras vidas? Será que é saudável lembrar? Nem sempre é saudável lembrar da outra vida. Mas, às vezes, isso ajuda muito a gente entender o agora, né? Pra algumas pessoas, que nem no caso dela. Eu acho que ajudou. Porque ela tava sentindo essa agonia. Ela tava aquela coisa assim, eu preciso saber. E a hora que você sabe tudo, você fala, agora eu entendi. E chega. Porque eu acho que se a gente ficar muito preso e obcecado em saber das outras vidas. Isso pode acabar prejudicando a nossa caminhada aqui. Não é? Bom, esse foi o relato de hoje. Se você tem uma história parecida, conta pra gente. Deixe seus comentários sempre com respeito. E a gente se vê no próximo relato. Beijo pra vocês e fui. Tchau, tchau.